Bom, nós estamos aqui no Colonial, estou na residência da minha amiga, a Flor de Ariquemes, que é locutora da Rádio Verde Amazônia, ela tem uma reclamação para fazer, aliás, muitas pessoas de Ariquemes têm essa reclamação, que é a reclamação sobre a Energiza. Flor, Energiza deixando a desejar, queda de energia, o que mais que aconteceu aqui? Muito boa tarde, Clérison, boa tarde, meu amigo Alícia Negrafista, boa tarde, Ricardo, ouvintes, aliás, telespectadores. Bom, gente, olha, o que acontece com a nossa energia realmente é um descaso, certo? Um descaso, pode-se dizer assim. A gente muitas vezes não procura os nossos direitos, eu no meu caso, porque envolver a justiça eu acho um pouco seríssimo demais, é o último passo a ser dado por alguém que quer reivindicar seus direitos. Tem emissoras de televisão, tem emissoras de rádio, da qual eu faço parte de uma, não fui na minha emissora fazer reclamação, mas eu vou aproveitar aqui, o Glérison, a deixa do Ricardo, que sexta-feira tocou nesse assunto, no programa dele, então eu liguei para o Glérison, como ele não pôde vir naquele dia, então hoje ele está aqui. O negócio é o seguinte, a nossa energia, ela é exportada para fora de melhor qualidade, o que fica para nós é uma energia podre e cara. Resumindo o assunto, a energia mais cara do país é a nossa, de Rondônia, enquanto que nós somos ricos de energia, tanto é que exportamos, vai para fora. Então, por que que nós, rondonienses, nós, arquemenses, não podemos ter uma energia de qualidade? E um preço razoável cabível ao bolso de qualquer pessoa, seja pobre ou rico, seja de baixa financeira, financeiramente falando, ou não. Então, deveria ser cabível, já que nós temos energia boa para exportar. Ao fato de ser uma energia cara, poderia ser uma energia de qualidade. Tem muita gente aí, olha, que está com geladeira queimada, televisão queimada, bomba queimada, muita gente, só que o povo não reclama, por quê? Por quê? Porque é um povo humilde, é um povo que não gosta de confusão, dá um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para entrar nela, e para não sair também. Então, assim, eu falo pelo povo, por quê? Porque eu sou diretora social de uma emissora de rádio, trabalho nela há 16 anos, trabalho não, sou voluntária. Então, é o seguinte, falando pelo povo, eu vou mostrar aqui para vocês, se dá licença aí, galera, se eu passar aqui, tá? Vamos aqui comigo? Vamos lá, é um televisor que você quer mostrar. O televisor deu problema, depois das constantes quedas de energia, Flor? Constante queda de energia, eu vou ligar aqui para você, você vai ver. Você vai ver, e o povo também vai ver. Não aparece imagem? Não aparece imagem. Acabou a imagem, ó. Isso aí, depois das quedas de energia? Depois das quedas de energia. Eu não fui atrás dos meus direitos, que eu poderia ter ido no PROCON, mas não fui. Olha aí, ó. Estou mostrando aqui para o povo ver, e os responsáveis por essa empresa também. Olha aí, ó. Cadê a imagem da minha televisão? E aí, quem que vai pagar o prejuízo? Então, Glérison, eu digo assim para você, e para quem quiser saber, que não é só eu, não. Agora que eu mostrei isso aqui, todo mundo vai querer chamar o Ricardo, no canal 35, o Glérison, para mostrar as coisas que queimou. Legal, bacana. Bacana. Isso aí é usufruir seus direitos. Agora vamos ali ver outra coisa. Vamos lá. Tem mais alguma coisa que a Energiza fez aqui? É, vamos um pouquinho. Vamos mostrar para vocês. Vou cansar o teu... Lá fora? É. Eu vou cansar o teu cenegrafista hoje, mas ainda nada não. É por uma boa causa. Vamos seguir a flor aqui, então. É no relógio, flor? É. Vamos lá. Esse relógio aqui, pode focar ele aí. Ó. Aqui, até o mês de abril, certo? A minha conta, ela vinha baixa. Ela vinha 50, 55, 60. Para mim, estava ótimo. Uma benção de Deus. Mas para eles, não estava. O que que fizeram? Vieram aqui, trocaram o medidor, trocaram o medidor. Eu estava doente, a operada, recém-operada. Olha aqui o provo, ó. Isso aqui, ó. Tem seis meses. Conta de março para cá. Seis meses. É uma operação de vesícula, certo? Não tenho vergonha de mostrar. Eu fiz essa cirurgia e estava recém-operada, sem poder receber ninguém. Eles vieram aqui, trocaram sem o meu consentimento, sem me comunicar. Eu estou falando como cidadã. Sem me comunicar, trocaram o meu relógio, certo? E aí, no próximo mês, a minha conta veio. Veio R$326,00. Foi, amor? Foi. R$326,00. De R$60,00. Sim, de R$60,00. Subiu para R$326,00. Aí, depois, o outro veio R$314,00, o outro veio R$300,00 e pouco, não sei o quê. E tem um ali para me pagar de R$360,00. Então, trocaram. Quer dizer, estava me beneficiando, estava, né? Mas a eles, não. Quer dizer, tipo assim, olharam lá. Tipo assim, vou fazer uma simulação. Olharam lá no computador, bebê, bebê, bebê. Credo, mas essa senhora está consumindo só isso? Não, vão lá e trocam o relógio. Vão lá e trocam o medidor. Aí vieram, mas só que deram o azado, eu não estou aqui. Você não assinou nenhum documento, você nem viu. Eu soube pelas câmaras. A câmara que você chegou em casa e viu? Espera, olha lá o zoinho. Aí eu fui e falei para o meu esposo. Falei, como que pode isso? Eles não tinham que ter me comunicado? Sim. Quer dizer, o que eu fiz de errado? Não me procuraram. Não me procuraram, quer dizer. Aí tá, eu sarei tudinho e falei para o meu esposo. Não, eu não vou no Procon, não. Mas Deus vai abençoar, que vai chegar a hora certa e eu vou reclamar. E a hora certa é agora, ô Gléris. É o programa do Ricardo, é você, é o menino ali, entendeu? A hora é essa, tá? Eu queria que todo mundo tivesse essa coragem que eu estou tendo aqui. Pelo que a gente já ouviu de reclamação, mais pessoas aconteceu assim, de Energize chegar e trocar o relógio. Aqui na rua, aqui foi só você? Tem mais alguém? Não sei, querido. Se teve mais alguém que teve o relógio trocado sem ser comunicado. Não sei. Bom, nós vamos em busca de uma resposta, principalmente para esse caso do relógio. A gente sabe que aqui em Ariquemes ninguém fala, mas a gente vai tentar procurar mais uma vez a empresa, ver se alguém dá uma resposta para tentar falar sobre a sua reivindicação, uma reivindicação com direito. Porque eu sei que o meu direito mesmo seria procurar o PROCON, procurar, ou se não o PROCON, mas algum órgão que pudesse me orientar o que fazer, certo? Um advogado, o que fosse. Mas eu não quis. Eu falei para o meu marido, falei, olha, vamos esperar a hora certa, a hora de Deus. E a hora chegou. Tá aí.